O brasileirão vai parar? A tragédia no Rio Grande do Sul é motivo de comoção nacional. E no futebol, esses tristes acontecimentos também provocam mobilizações. Nesse vídeo, eu te explico por que estão pedindo a paralisação do calendário esportivo no Brasil e o que sabemos sobre essa possibilidade dentro da CBF. Vem comigo. Os três clubes do Rio Grande do Sul, Internacional, Grêmio e Juventude, querem a parada. Até agora, apenas os jogos desses três times estão sendo adiados na Série A. O mesmo acontece com gaúchos da Série C, D e futebol feminino. Os clubes não têm estrutura física e, obviamente, nem clima para jogarem ou treinarem. Só o Juventude tem estrutura para os treinos. Inter e Grêmio tiveram os estádios e CTs completamente alagados. Funcionários, jogadores e até atletas da base já ficaram ilhados. Outros ajudam como podem nos resgates. O técnico Renato Gaúcho precisou ser resgatado depois do hotel onde ele mora alagar. Viemos resgatar a turma e está lá o professor Renato Gaúcho. A Federação Gaúcha solicitou à CBF a suspensão do campeonato. Não há clima para futebol. Esse posicionamento é o mesmo de alguns jogadores, clubes e dirigentes ao redor do país. Um exemplo é o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, que falou sobre o assunto. Eu acredito que a CBF vai tomar uma medida que vai ser a melhor, que deve ser parar mesmo o campeonato por um tempo, porque não tem como a gente dar continuidade, sendo que três clubes lá não vão poder jogar nas próximas rodadas. E não adianta os outros jogarem. O argumento dos gaúchos e apoiadores da pausa é que adiar apenas algumas partidas pode desequilibrar o campeonato. E não seria justo o trio gaúcho ser encavalado com jogos uns atrás dos outros lá na frente. Do outro lado tem a CBF, que está quase sempre resistente à paralisação no campeonato brasileiro. Nesse mesmo ano, alguns clubes passaram a reivindicar uma pausa durante a Copa América, mas a CBF não aderiu a isso na justificativa de atrasar o calendário em caso de adiamento. E é esse mesmo argumento usado pela entidade agora para manter os jogos mesmo em meio à tragédia no Rio Grande do Sul. O adiamento dos jogos poderia, inclusive, estender o campeonato até o início de 2025. A CBF também estaria preocupada com compromissos comerciais com empresas patrocinadoras. Fato é que, enquanto a discussão acontece, a realidade no Rio Grande do Sul segue desesperadora. A própria CBF, bem como jogadores e clubes, se organizam para destinar recursos e arrecadar doações aos atingidos. Você pode procurar a página oficial desses times nas redes sociais, como o Atlético, Cruzeiro, Grêmio e Inter, para saber como ajudar também. E agora conta para mim aqui nos comentários, você acha que o Campeonato Brasileiro precisa parar mesmo? Qual a sua opinião? Deixe seu like e inscreva-se em O Tempo Esportes.